Filha, aqui é o Olympic Games 1996, super nice, meu irmão. Só tacu, 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 fica até a câimbra pra começar a comer, fi. Ninguém tirava na corridinha não, cara. Então, bichão, fica ligeiro que aqui é vida real. E parte vai sair do seu bolso, viu, fi? E aí, como foi a sua EconoWeek? E aí, galera? Esse é o EconoWeek, a tradução da Economia na Semana EconoWeek. E eu, Hector Sanches. E eu, César Esperandio. Vamos mostrar que a economia é tão fácil quanto o Olympic Games, meu irmão. É, no videogame, né, filhão? É, lógico. E na vida real é diferente. E mais, é agora. Mais ainda, parte vai sair do seu bolso. Pode crer, filhote. Vamos começar com o pé na fuça da molecada. Você sabe quantos malucos vão gastar pra fazer a Olimpíada no Rio? Manda. Segundo os dados da Autoridade Pública Olímpica, são uns 44 bilhões. Como é que é? São uns... A sua autoridade, são uns 44 bilhões. O quê? São uns 44 bilhões, meu irmão, de real. 44 bilhões. É o bi. Nossa, rapaz. É dinheiro pra caralho. Os caras começaram lá atrás com 28,8 bilhões na época da candidatura e já tá em 44. Será que dobra? Sei não, filho. O que eu sei é que dos 44, uns 7 são pra fazer o jogo mesmo. Tipo construindo quadra, reformando os esquemas. O resto é pra comitê, legado e o diabo a quatro. Ô, brother, ainda tem uma grana aí que vai ficar pro legado olímpico? É, filho. Então são uns 24 bilhões. Sendo que a estimativa lá de 2014 é que eram 60% o governo que ia bancar. E o resto ia ser da iniciativa privada. Porra, mas vê, esse negócio de legado aí é bom, cara. É uma infraestrutura que vai ficar pra ser utilizada pela galera, por nós, o povo, depois que a Olimpíada acabar, né? É. Espero que não seja igual ao Engenhão, que deu infiltração, era pra ficar com o Botafogo, reformou, acabou dando tudo errado. Puta, nem me fala, isso aí foi uma puta cretinice. É. Pô, mas tem também um dinheiro público que vai ficar nos outros esquemas aí, como, por exemplo, aqueles 7B que vão ser utilizados pra viabilizar os jogos, né? Tô ligado, deste, uns 40% é do governo, os caras acharam. Fih, isso aí tá molhando, hein, parceiro? Quanto isso aí vai dar no total, essa brincadeira? Os caras disseram que ainda nem ele sabe do bagulho, entendeu? Mas nas minhas contas aqui, os 17B do governo já tá no balaio de gato, filho. Pô, espero que de fato sobra alguma coisa pra população usufruir, né, Bruno? Não, não, isso aí é certeza. Tão prometendo uns trem novo leve lá, expansão do metrô, quadra, escambar. Pode crer, pode crer. Se isso tranquilizar alguém, usando o câmbio de hoje, a Inglaterra teria gastado aí em reais uns 65 bilhões na Olimpíada de 2012. É, só que o câmbio subiu pra cacete logo, essa comparação aí é meio frágil, né, meu? Mas agora o que eu pergunto, filhão? O Rio tava disputando as Olimpíadas com o Tóquio, o Madrid, só os bem estruturados lá. Por que que o Rio foi escolhido? Precisava começar quase do zero a infraestrutura. Então, eu li que esse negócio foi, esse foi um dos critérios, inclusive. Teve um caráter social nessa escolha. É, pelo menos foi o que disseram, né? Pois é, os caras falaram que queria ajudar o Rio a se desenvolver e por isso escolheram essa cidade. Sim. Bom, vamos nessa sim. Mas então, vamos puxar, falar um pouquinho de economia, aquela coisinha que a gente vai falar de economia, de além do número, entendeu? Tem um negócio em economia chamado externalidade. É isso aí, externalidade são efeitos sociais, econômicos, ambientais, causados indiretamente pela venda de um produto ou serviço. É, definição do Google essa aí. Pode apostar. Apesar de ser do Google, ela tá incorreta. Correta, você viu? Correta. Correta. No caso de um evento desse tipo, mensurar o impacto efetivo dele é muito difícil. Dar um número exato, justamente por conta dessas externalidades, que podem ser positivas ou negativas. Exato. No caso das externalidades positivas, você já deve imaginar. Por exemplo, ao construir uma vila olímpica, lugar onde os atletas vão dormir, surge um comércio ao redor. Não era o intuito dos organizadores que aquele comércio, que é o emprego de muita gente ali, surgisse, né não? Mas isso aconteceu com um efeito indireto. Em contrapartida, existe um efeito negativo. Atualmente, o Rio tá com obras pra receber as Olimpíadas. O intuito não é causar trânsito com essas obras, mas isso acontece e é uma merda. Por isso mensurar, assim, viu que veio o ar até do céu. Caramba. Por isso, mensurar os custos e os ganhos efetivos de uma Olimpíada vai muito além dos números. Bom, o fato é que o legado vai existir e agora questionar os gastos já não é tempo pra isso. Já é tarde. Compete a nós fiscalizar essa bagaça. Quem for de conta que verifique as contas, quem for de obra que verifique as obras, quem for de gestão que verifique a gestão. Pra que esse recurso que saiu do meu, do seu, do nosso, de geral, bolso, seja utilizado de uma forma boa. Total. Agora compartilha esse vídeo, se inscreve no canal pra não perder nada e seja o que Deus quiser. É. Seja o que Ele quiser e o que a gente fiscalizar também, filho. Isso aí. E o conhecimento é sempre uma saída. Até semana que vem.